Salve galera ligada no Chagas Channel Terminado aqui pra mais um vídeo pra vocês, é isso aí Vocês devem estar estranhando aqui o cenário, né, o local Somente diferente Não sei o que tá acontecendo Estamos em novos ares É galera, a gente se mudou A gente vai explicar tudo pra vocês Bom, já faz umas duas semanas que a gente mudou Não estamos mais em Nasawa Ainda estamos em Haiti Pelo menos, né E agora a gente tá morando na cidade de Toyohashi, galera É, gente, aqui no Japão é assim mesmo Brasileiro é nômade A gente vai pra onde tem emprego, pra onde tem condições melhores É assim, é normal E como a gente já disse também, né Acabamos que não voltamos num bom momento pro Japão, digamos assim, né Então tá meio difícil se estabilizar num lugar Mas fé no nosso pai eterno que agora vai, pelo amor de Deus Eu não tava muito contente lá naquela fábrica que eu tava Tava meio desanimada, muito cansada Então a gente resolveu mudar Porque ela não tinha muitas opções de serviço, né Só tinha praticamente lá E quando a gente foi pra lá A gente achou que ia ter muitas opções por ser Haiti Por ser do lado de Nagoya Mas infelizmente naquela cidade, naquela região Não tinha muitas opções, né Bom, então juntando uma coisa na outra A gente começou a procurar de novo emprego E curiosidade é que a gente acabou vindo pro serviço Que era pra gente ter vindo já, tipo, há um ano atrás Quando a gente resolveu voltar pro Japão Que na época acabou não dando certo Quando a gente tava lá no Brasil, né E acabou sendo agora Então pelo jeito era pra ser aqui Porque um ano depois a gente veio parar onde era pra estar há um ano atrás Eita Muitos dizem que aqui em Toyohashi Tem muita opção de serviço, né Então se caso não der certo onde a gente tá agora Pelo menos aqui tem outras opções Diferente de outros lugares, né Que a gente tava Que era só aquilo e só aquilo, sabe Talvez aqui seja um bom lugar pra se estabilizar, né Porque pelo amor de Deus Eu não aguento mais mudar Eu não suporto mudança, cara Nossa senhora Mudança é chata demais, né E bom, gente Vamos explicar um pouquinho pra vocês A gente vai se mudar de novo Então, esse apartamento que a gente tá agora É provisório Porque o apartamento que a gente vai morar mesmo Ele tá passando por uma reforminha No outro prédio que a gente vai morar Aceita pet Já nesse daqui não aceita Então aqui é meio que provisório Até a gente Até ficar pronto o outro apartamento É complicado é fazer duas mudanças Mas foi a única opção que a gente tinha, né Porque a gente precisa de um apartamento que aceita pet E lá, tipo assim Era o único que tinha, né E a pessoa tava pra se mudar Então deu certinho Tudo casou, tudo e... O problema O que eu ia falar? Ah, o problema... Tipo, a... Nossa A oi... A oi... Eu não consigo falar Eu gostei daqui desse apartamento Eu achei bem, assim... Né, bonitinho É, eu gostei Assim, ele só é velho, sabe Tem Tatama, ainda é modelo antigo e tal Tem bastante coisa velha O prédio tá um pouquinho abandonado Dá dó, assim Mas é um lugar legal, sabe O Toby também gostou, é, né Por fora ele... Por fora ele... Por fora tá meio largado, né O Toby gostou Porque ele tem a varandinha ali Ele fica olhando lá fora É bem legal, bem... E tem bastante pato, gente Tem um lago aqui na frente, assim Então ele fica o tempo todo vendo os patos lá O pato fica gritando Até a gente, né Fica lá olhando os patos Que nem besta Amanhã, a hora que tiver claro Eu vou lá fora mostrar pra vocês Espero que amanhã tenha A vista aqui é bem bonita, né É bonita O Toby adora ficar olhando as coisas aqui Se largar ele fica o dia inteiro Olhando a rua, os patos Porque no outro apartamento não tinha, né Era tudo fechado Que lindo Ali tem umas garças Há dois dias atrás Esse laguinho tava lotado Lotado, lotado de pato Acho que porque tá esfriando, né Aí eles não tão vindo mais Ontem tava vazio Não tinha um patinho Olha ali, olha ali, olha ali Ai, que bonitinho E tem uns peixes muito grandes também Nossa, enorme Maior que os patos Peixe Tem tartaruga também Eu vi aí E de noite também, ó Aquela avenida fica tão bonita Cheio de luz dos carros passando, né Nossa, fica muito bonito Quando tá amanhecendo também Ai, que bonitinho Sem coleira Olha o Toby, doido Louco Ó, e se você pular, Toby Você vai ver, hein Cuidado Tá correndo com o menininho ali, ó Toby Oxi Tá ficando maluco, rapaz? Perdeu a noção do perigo Que gostoso no sol, amor É, sozinho Sozinho Tá gostoso E tem elevador Não vai precisar gastar perna Que é um prédio grande, né Sete andares Tem sete andares Olha só como é aqui, ó Tá vendo? É muito prédio Bastante Aí tem um elevador Imagina morar lá no sétimo andar Não dá pra ficar subindo de escada Aí a gente mora aqui no terceiro A gente resolveu nem desfazer a mudança Porque como a gente vai ficar aqui provisório Então não compensa, né A gente guardar tudo Arrumar tudo E depois ter que tirar tudo de novo Então a gente tirou só as coisas essenciais Pra depois só guardar esse pouquinho E mudar de novo Então muita coisa tá na mala Muita coisa tá em caixa Aqui tá uma zona Tá uma zona A casa tá uma zona É, e vai continuar assim até a gente voltar Vou mostrar um pouco da bagunça pra vocês Aqui tem muita coisa em caixa ainda Em mala também Aqui também tem coisa Ó, tem mala E as bagunças do Rodrigo Que ele larga tudo Vai jogando, vai jogando Né, Rodrigo? Não fui eu Olha, calça ali Blusa ali Mais blusa ali Aí os gaveteiros A gente não tirou as roupas A gente só colocou a fita, né Pra não abrir No meu ali também, ó Aí eu só tirei a fita no qual eu tô usando Na maioria as coisas de calor Tá tudo tampadinho Mas pelo menos já instalaram a internet aqui A gente ficou duas semanas sem internet Deixei programados os videozinhos pra vocês E deu certinho, gente O tempo de vídeo que eu deixei programado até agora E é isso, galera Agora vocês vão ter vídeos aqui Em Toyohashi Chegamos em Toyohashi As pessoas falam, véi Muitas pessoas já falaram pra mim aqui Que quem chega em Toyohashi não sabe mais, véi Vamos ver Espero, hein Jesus amado Espero porque eu não quero mais Será que... Será daqui pro Brasil? Exato Olhamos os próximos capítulos Então é isso, galera Esse vídeo é pra explicar pra vocês aqui, né Porque vocês vão começar a notar que tá tudo diferente O cenário, o lugar E muita gente já reparou, gente Como vocês têm o zoninho bom, hein A gente posta coisa assim no Instagram Coisa nada a ver E vocês já falam Hum, esse lugar é tal lugar Esse lugar eu acho... Olha, eu acho que vocês não tão mais lá E não sei o que, gente Algumas pessoas me viram no serviço Uma falaram lá no Insta também Que achava que tinha me visto Ficou com vergonha de falar Porque não sabia se era eu E falou que tava supondo por causa do lugar Então, enfim, sou eu Agora vocês sabem que sou eu É isso, galera Se você gostou do vídeo Já sabe, deixa aquele like maroto pra fortalecer Se estiver chegando agora Já se inscreve no canal Corre, se inscreve E siga-nos nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu e é nóis Bom, gente Eu tava editando o vídeo aqui Só pra deixar um recadinho aí pra vocês A gente não conseguiu filmar nada Sobre a mudança Nada, nada Porque foi tudo muito corrido É, a gente esqueceu de falar isso no vídeo É, eu cumpri o aviso lá Da onde eu tava E a gente já foi correndo Pra arrumar as coisas, né Ir atrás de caixa Arrumar tudo Porque tinha muita, muita, muita coisa E a gente fez a mudança num sábado Veio um caminhão pra buscar nossas coisas Aí chegando aqui Acho que dá uma hora e pouco de viagem Aí chegamos aqui A gente foi mexer com coisa de contrato Pegar o uniforme, né Do novo serviço Daí no domingo A gente tava cansado Teve que fazer compra Arrumar tudo que tinha que arrumar aqui As coisas mais importantes, né Cozinha principalmente E segunda-feira a gente já começou a trabalhar E não parou até agora Então foi tudo muito corrido, gente Não deu tempo mesmo Filmar nada Então sinto muito De vocês chegarem assim Pá, sabe Pá, notícia na cara Então é isso, gente Só queria deixar esse recadinho pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau